Hábitos virtuosos, o que será isso? Hábitos virtuosos é aquilo que a gente pensa no político Sabe quem tem um hábito virtuoso? Ele foi ensinado Ele foi ensinado a ter honestidade É um hábito virtuoso Será que as pessoas hoje são gratas aos pais, àqueles que o auxiliam, ao professor que o ensina? Nós vemos isso? Será que hoje as pessoas perdoam quando é ofendida? As pessoas costumam virar a segunda face? As pessoas hoje são corteses? Os homens antigamente, né? Iam lá abrir a porta do carro para a mulher sair, para a mulher entrar Ajudavam antigamente, né? A assumir na carruagem Hoje, a mulher lutou tanto por igualdade que está tudo igual mesmo, né? Será que as crianças hoje são sinceras? Elas não mentem nunca? Na sala da coordenação, eu era coordenadora e orientadora educacional da escola E eu atendi uma mãe Eu falava com ela que o filho dela mentia muito Até se eu fosse ficar com a assinatura dela Em algumas canatações que fazíamos para ela assinar, né? Para ficar ciente E eu a chamei e ela disse uma frase que nunca saiu da minha mente Eu pensei, o que será dessa criança? Ela disse, meu filho nunca mente Eu falei, nossa, conhece muito bem o filho Porque eu jamais falaria isso do meu Meu filho nunca mente Será que ele é sincero em tudo? Nós somos sinceros em tudo, irmãos? Será que as nossas crianças, elas sabem obedecer? Elas têm respeito? Irmãos, eu não sei, eu sempre venho de escola mesmo Eu conversava com mães na minha sala E uma criança de 5 anos junto A mãe estava conversando comigo E a criança entrava no meio da conversa E a mãe falava assim, para aí E ela falava, para mãe, eu quero falar E continuava falando Quer dizer, acabou que é minha vez Se eu fizesse isso, acho que eu perdia meus dedos quando era criança Então, hoje em dia assim A criança corta a conversa, entra no meio, né? Respeito com os mais velhos Agora é antiquado isso aí, né? Respeito aos mais velhos Ordem O que é ordem? Será que uma criança sabe obedecer uma ordem? Ela sabe diferenciar um pedido de uma ordem Os nossos hábitos, eles revelam quem nós somos Irmãos, eu fico muito triste quando a gente começa a escola sapatina Tem meia dúzia de pessoas Agora vamos puxar a orelha, né? Rápido Revela quem somos Pontualidade É também um hábito A pessoa que tem pontualidade em tudo na sua vida Ela, como se diz Mostra quem ela é Pontualidade britânica Por que será que a gente fala britânica? Porque os britânicos, eles têm a fama de ser muito pontuais, né? E nós temos que ter isso Tem até uma piada que falaram que Jesus não marcou dia e hora Para a sua vinda Porque muitos chegariam atrasados Então, né? Temos que formar o hábito Bom E pontualidade também é uma delas Essa figura ilustra um pouco Do que está acontecendo na nossa sociedade Ali, ó Ideal, moral, honestidade Está onde? O pai está tentando mostrar para o filhinho Mas está dentro da lata de lixo Não tem mais Quase não se vê O que é moral? Honestidade Ideal Será que nossas crianças estão sendo educadas Com um foco, um ideal para a vida delas? Queridos irmãos Os maus hábitos, eles são formados assim como os bons hábitos E a irmã White diz que Visto não restringirem Isso aqui é muito forte, viu irmãos? E dirigirem corretamente os filhos Milhares estão crescendo com caráter deformado Com moral frouxa e com pouca educação Nos deveres práticos da vida Moças casam sem saber enfrentar um ovo Verdade? Aqui está dizendo lições práticas para a vida Lavar uma roupa Lavar um quarto Cozinhar Ah, eu não gosto E se um dia precisar, como é que faz? Eles deixaram fazer o que querem Com seus impulsos Seu tempo E suas faculdades mentais Eu não quero tomar banho agora Agora é hora de almoço Mas eu não quero agora Irmãos É Tem um Tem um ditado que diz Criança não vem com Quem sabe esse ditado? Com manual Será? Será que nós não temos o manual? Provérbios Acho que em toda mãe deveria decorar provérbios Orientação da criança Fundamentos do lar cristão São manuais que Deus deixou para nós Estudarmos Não ler somente Estudarmos Mudarmos Antes de sermos pais Eu me lembro Que eu li Ellen White Antes, né? Quando meus filhos eram pequenos E quando eu vi Falando sobre Os deveres Práticos para a vida Com cinco anos Eu comecei E